Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de State of Decay 2 Juggernaut Shedition Bom, é o seguinte galera, eu limpei toda essa área aqui, coletei todos os recursos troquei o posto avançado da comida para esse daqui, para mais um de material então agora eu estou ganhando 6 de materiais por dia e coloquei provisoriamente o Jacob de líder aqui para colocar a fazenda nível 3 que eu já coloquei, então está dando praticamente 10 de comida por dia agora então vocês percebem que agora estou ganhando 2 de comida e é isso, bom o que eu vou fazer nessa parte aqui galera vou eliminar mais uns núcleos pestilentos nessa parte bom, é o seguinte, então pegar essa cura aqui, pegar isso aqui eu não estou muito bem de medicamento, tem que ver o que eu vou fazer depois aqui para dar uma aumentada nisso aqui vou pegar mais, quando eu fizer bastante materiais eu vou tirar um posto avançado de material e pegar outro de medicamento pegar uma arma de duas mãos ah, foi ter logo agora ameaça zumbi em casa vou deixar defender sozinho, vou perder 3 de munição inclusive até já vou botar para fazer munição aqui ó ó, vou fabricar 2 de munição consumindo 3 caixas de produtos químicos e 30 de materiais eu vou deixar defender sozinho lá né tem uma missão principal que eu quero fazer nessa parte aqui ixi, não era para fazer isso bom, eu sei que para cá tem tem núcleo pestilento vamos acabar com esse aqui de cima galera vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?